Hummm... Olhar... Você... E não... Saber... Que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração Ganhar... Você... E não... Querer... É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O... Meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra, vai e volta sem sair Oh não... Não... Não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir Você... E não... Saber... Que você é a pessoa mais linda do mundo Eu queria alguém bem no fundo do coração Ganhar... Você... É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O... Meu medo é uma coisa assim Que corre por fora Que corre por fora, entra, vai e volta sem sair Oh não... 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 Tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir... Você... Você... E não... Querer... É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já dancei Quero ficar sorvete Ou eu já crata Ou eu já... Ou eu já crata Ou eu já col陰 Ouercadam Ou eu já can thế Amém.